Na zona leste de São Paulo, câmeras de segurança registraram o momento em que um homem arremessou violentamente um cachorro. Isso por duas vezes em cima de um portão da casa dele. No vídeo podemos ver que o cachorro cai na rua e fica abandonado. O homem foi denunciado pelos vizinhos. Donos das câmeras que flagraram toda essa ação infeliz, entregaram as imagens para a polícia. O homem ainda tentou se justificar, dizendo que o cãozinho tinha avançado contra a mulher dele. Como se fosse, desculpa, agora lá vai lapada. Sabe que eu vi essa cena hoje? Deixa essa cena, deixa a cena rodando, viu? A cena é terrível, não é? Não é terrível? O cara fazer isso com um animal em defesa é um covarde, isso é um covarde, é um covarde. Mas eu tenho que comentar, lamentavelmente, eu estava assistindo hoje o Globo News, após o almoço, vindo para casa e tiveram duas reportagens. Essa, vocês estão vendo aí, essa, vocês estão vendo aí, e outra em seguida de um dono de um caminhão que foi assaltado no Rio de Janeiro, foi levado por traficantes e filmaram tudo. Levaram ele, fuzil nas costas, pistola, ele chorava pedindo pela vida dele, só lembrava da família dele. Presta bem atenção no comentário. Levaram ele, a polícia chegou, soltaram o motorista, graças a Deus, com vida. Ele disse para o repórter, só pensei nas minhas filhas, na minha família. Eu achei que ia morrer. Presta atenção agora. Aí rolou primeiro essa matéria. Quando rolou essa matéria do cachorrinho, a jornalista da Globo disse assim, do Globo disse assim, Estou estarrecida até agora. O cachorrinho. Estou estarrecida, não dá para aceitar. Meu Deus, o cachorrinho. O cachorrinho. Foi para o comercial. Na volta exibiram a matéria do caminhoneiro assaltado. Fuzil na cabeça, na pistola, vai morrer. Quando terminou a matéria fez é. É, né? E lá em Teresina, o ser humano, é, né? É da profissão, né? Mas o cachorrinho, eu estou com a imagem do cachorrinho na minha cama. Como é que... O cachorrinho. Olha, atenção Brasil. Está tudo invertido, Brasil. Brasil, estão pegando os nossos velhos. Botando em asilo. Pegando nossas crianças. Botando na creche. E os cachorros levando para passear na praça. Endoidou ou não endoidou? Eu vou repetir. Estão pegando os nossos velhos. Nossos pais e avós. Jogando em asilo. As crianças. Cresce. Cresce. E quando chegar, dê um celular a ela. Que ela fica calada. Que ela não atrapalha. Celular. Já o cachorro levar para passear. Para a pracinha. Bora, catuinho. Ele pode entrar no shopping. Se o shopping não deixar, eu não venho mais aqui. Se o cachorro não entrar no shopping, eu não... Se o cachorro... Vai te lascar, rapaz. Que mundo tronte é esse? Vamos falar de coisa boa? Boa! 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 Tchau, tchau.